Vamos lá. Hoje é a nossa aula de número 3. Eu vou começar tirando dúvidas. E eu acho que sequência eu vou trabalhar depois do intervalo. Vamos ver. Se as dúvidas forem poucas, a gente já inicia mais cedo um pouquinho essa parte de sequências, tá? Então vamos lá. Então vamos começar os pedidos. Quem vai começar? Com o primeiro. Vocês têm quantos materiais? 3. O material 2 vai ter no cabarelo, né? Ah, então... Ah, então vamos na ordem. Na ordem. Ih, João, ó. Deu problema. Olha só. Não quer apagar. É a tinta, né, João? É a tinta, viu, João? Então, vou mudar aqui. Vou escrever como preto. Será que o preto tá legal? Porcentagem. Depois, sequências. Vamos lá. Então, vamos pensar... Vamos começar aqui. Material de número 1. Deixa eu fazer um teste. Esse aqui apaga, né, João? Esse apagador é novo. Esse apagador é novo. Ah, é? Não. Ih, eu não vou poder escrever com isso aqui, não, João. Vai borrar tudo. Não, não vou escrever, não. Olha o jeito que vai ficar. É um pano também, João? Posso escrever, não? Vai borrar tudo. Ah, tem. Tem alunos que gostam de ir estudando adiantado, antes da aula, né? Bom, você já tem o material em mãos. Esperar uma tinta diferente. Gente, é muito estranho esse negócio. Oi. Eu acho que não. Já tem o edital? Ah, é esse agora, recente, você tá perguntando? Qual que é a banca? Não conheço. Ela é de Goiás? Goiás. Não conheço. Você já olhou algumas provas anteriores da banca? No site? Tem provas deles? Não, tem. É o PCI. O PCI até tem, mas... A banca mesmo não disponibiliza muitas provas. É o apagador, João. Então, vamos lá. Joga aí, João. Virou? Vamos lá. Tá molhado, João? E agora? Como é que eu vou escrever? Pode? Vai secando aqui. Então, vamos lá. Material de número 1. E a tinta não, João. Dúvidas? Vamos lá. Vamos começar. Regra de 3. O que mais? Razão e proporção. E divisão proporcional. Algum pedido? Nenhum? Uau! Tem alguém aí que tipo assim, o Ed, eu não vou pedir porque eu não fiz. Não tem? Você fez todos. Mas todos que você tentou fazer... Tá. O raciocínio é muito parecido. É. Então, fechou. Então, não tem pedido. Então, vamos lá. Material 2. Vocês trouxeram, né? Oi, professor. Oi. Oi. Material 1. Questão 9. Vamos lá. Da primeira lista. Você me empresta, por favor? Que aí eu vou ler para o pessoal que está em casa, que está ouvindo, né? Melhor que você lê aí. Está em qual página? 2. Página 2. Uma loja de cosméticos. Essa aí? Então, vamos ler. Página 2. Vamos ler. Uma loja de cosméticos comprou 60 vidros de esmalte da marca M e 40 vidros da marca R. Pagando, no total, R$190,00. Se a razão entre os preços unitários dos esmaltes MR é de 3 para 5, nessa ordem, assinale o que for correto. Então, vamos lá. O que é que a gente tem? Quantos esmaltes da marca M foram comprados? 60. Da marca R? 40. 40. E quanto você gastou na compra desses esmaltes? R$190,00. Beleza. O que a gente não tem ali que a gente gostaria de saber? O preço de cada marca de esmalte. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quanto que custa um esmalte da marca M? Você chega na loja e compra 60 esmaltes dessa marca e 40 dessa. E paga um total de quanto? Te pergunto. Dá para saber qual é o preço de cada tipo de esmalte? Só com essa informação? Não dá não aí. Não, mas eu não sei se esse... Mas o preço do esmalte dessa marca é diferente do preço dessa marca. Entendeu? Tanto é que ele fala que a razão entre os preços não é de 1 para 1, não. É de 3 para 5. Então, vamos lá. Por que que eu estou dando essa pausa e fazendo essas perguntas? Na hora de você equacionar um problema, a parte mais importante que você tem que saber é diagnosticar no texto qual é a incógnita. O que é incógnita? O que é incógnita aqui para nós? O preço unitário do esmalte de cada tipo de marca. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. O esmalte da marca M, vou falar que ele custa... X reais, pode ser... E da marca R, custa... Y reais. Então, vamos lá. Primeira equação que a gente pode extrair do texto. Ó. 60 esmaltes da marca M vezes o preço de cada um que é X mais quanto? 40 esmaltes da marca R vezes o preço de cada um que nós chamamos de Y isso aqui tem que dar 190. O que nós temos? uma equação com duas incógnitas. Você que fez o pedido, tranquilo? Dá para melhorar isso aqui, ó. Vamos dividir tudo por 10. Me ajuda. Pronto. Para aqui. O que é que lá no texto a razão de 3 para 5? O que é? 3 para 5 é? É a razão entre a quantidade... Como é que é o preço? É? Então, a razão entre X e Y é de 3 para 5. Certo? Bom, então aqui a gente tem que 5X igual a 3Y. Outra equação. O que é que nós temos? Duas equações. Duas incógnitas. Sisteminha. Vou até escrever ele aqui, ó. 6X mais 4Y igual a 19. Gente, se essa aula começasse a ser 7, hein? Pronto. Tem aluno que olha para mim com olho inchado e fala professor, eu estava estudando em casa. Vamos lá. Você quer isolar na de cima e substituir na de baixo? Ou isolar na de baixo e substituir na de cima? Ou você quer multiplicar por um número para cancelar? Pode escolher. Tanto faz ali. Está tudo difícil. Escolhe um. Multiplica por um número? Fudeu. Você escolheu a parte mais difícil. Então, vamos lá. Olha que loucura. Se eu multiplicar a equação de baixo por 6, aqui vai dar quanto? 30. Se eu multiplicar a equação de cima por 5, aqui vai dar quanto? 30. Aí vai ficar 30X e aqui? 30X. Aí quando você subtrair uma equação da outra, o X cancela. Aí você acha o Y. É uma opção. Então, está bom. Vou fazer assim, ó. 5X. Presta atenção. menos 3Y igual a zero. Pode ser? Aí. Fica melhor assim. A minha sugestão foi de cancelar o X, não foi? E se você quiser cancelar o Y? Deixa eu ver como é que vocês estão pensando. Não, eu quero mudar. Vamos cancelar o Y. Eu quero ouvir vocês. É, isso. Eu vou multiplicar a equação de cima por 3. Aqui vai dar quanto? E vou multiplicar a equação de baixo por 4. Aqui vai dar quanto? Menos 12. Aí quando eu somar, quem vai desaparecer? O Y. Aí você acha o X. E numa boa, esse método de somar as equações e cancelar uma incógnita, ele é o mais prático. É bem melhor do que você isolar e substituir, porque geralmente dá fração, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, fica mais trabalhoso. Esse método é muito bom. Então vamos. Já que eu não tenho nada para fazer, multiplique em cima por 3, vai. 18X. Mais 12Y. Qual que é o triplo de 19? 57. Bom dia, pessoal que chegou 9,40. Opa, olha lá. Multiplica de baixo por 4, como fica? 20X. Já juntou sozinho não, né? Menos 12Y. Menos 12Y. 4 vezes 0? 0. Graças a Deus, soma. 38X. Soma. Corta. Igual a 57. X é igual a... A nem... Isso não me dá para simplificar? O 57 é divisível por 3? É, por 3. Por 3 dá 19. E 38 é o dobro de 19. Então dá para dividir por 19 em cima e embaixo, ó. Ó, que chique. Difícil, né? De ver essa simplificação. Não é um número comum, né? Aliás, parece que os alunos não gostam de números primos, né? 17, 19, 13. Já viu alguém fazer caminhada? Falar assim, vou dar 11 voltas? É só 10. Você vai comprar laranja na feira e você compra 7? Não. É 6 ou 12? Então vamos lá. Boa tarde, moça. Tudo bem? Então vamos lá. Simplifica por 19. Dá 3 e por 19. Gente, metade de 3 é quanto? Pergunta pesada, hein, gente? Metade de 3 é 1,50. O que é X no texto? Não, o que ele é no texto? É o preço de um esmalte da marca M. 1,50. Agora vamos achar o Y. Substitui? Onde? Qualquer lugar. Pode ser. Essa aqui está boa, não está? Vai, 5 vezes, me ajuda? 1,50 menos 3Y, quase zero. 5 vezes 1,50 é quanto? 7,50. Menos 3Y, joga para a direita. Mais 3Y. Né? O 3 está multiplicando, passa, dividindo. Gente, para quem está enferrujado, percebe que você vai naturalmente desenrolando? Está ficando comum, não está? Resolvendo um sisteminha? Fala, tá. Ótimo. De 20 por 3 dá quanto? 2,50. Reais. Pronto. Agora nós vamos gabaritar os itens. Quem pediu a questão? Você. É 0,1 ou é letra A? Como que é aí? 0,1. 0,1. Então vamos gabaritar o primeiro item. Por favor, qual que é a pergunta aí? Pergunta não, qual que é a afirmação? A diferença entre os três e o total das duas marcas é de 1,50. O que você acha? A diferença é 2,50 menos 1,50. Que dá quanto? A diferença é de 1,00. Ele afirmou que é quanto? Falso. 0,2. Se a loja tivesse comprado 50 litros de cada marca, ele ia pagar 10,00 a mais. Se a loja tivesse comprado 50 esmaltes de cada marca? Não, 10. 50 esmaltes de cada marca. 50 esmaltes de cada marca. Vamos ver, Ui. Então, ele comprou 60, né? Não, agora ele quer comprar 50 de cada. Então vamos lá. É mais 50. Não, é 50 de cada. Ah, 50 de cada não está certo. 50 de cada. 50 de cada. Ah, tá. Então é 50 esmaltes da marca M, vezes o preço de cada um, que é 1,5. Mais 50 esmaltes da marca R, vezes o preço de cada um, que é quanto? 2,50. 2,50. Isso vai dar? Gente, se aqui fosse 100, daria 150. Metade? 75. Ótimo. Metade de 250? 125. Mais 75? 200 o quê? Reais. Se ele tivesse comprado 50 esmaltes de cada marca, ele teria pago quanto? 200 reais. Eu te pergunto. É 10 reais a mais? Então, afirmação verdadeira. Ah, eu acho que agora morreu. Agora é 0,4. É. Vamos lá. 0,4. O que é que ele afirma? Se a loja tivesse comprado todos os 100 vidros de esmalte da marca M, ele teria pagado 40 reais a menos. Ah, então agora, se a loja tivesse comprado os 100 vidros de esmalte da marca M, quanto que custa cada um? 1,50. Então ele teria pago quanto? 150 reais, né? Pois é, em relação ao valor, aqui é quanto? 190. Aquela compra lá deu quanto? Ou seja, deu 40 reais a menos? O que é que ele afirmou? Ele afirmou isso? Teria pago... 40 reais a menos? Gente, é pago ou é pagado? Como está escrito aí? Está errado isso, não? Eu acho que eu teria pago, né? Pode ser que o corretor lá do meu computador corrigiu errado, né? Estou achando estranho isso, eles pagaram. Está bom. Acabou? Ah, nem... 0,8. 0,8. Pode ler, por favor. Se a gente puder se comprar todos os 100 vidros de esmalte da marca M, teria pagado 40 reais a mais? Ô, João. Ah, não é para sujar o pano, não? João, esse pano está molhado, João. Vai dar certo, João, João. Ah, deu. Então, vamos pegar 100 esmaltes da marca R. Quanto que custa cada um? R$2,50. Dá quanto? R$250,00. Ele afirmou que teria pago quanto? R$40,00 a mais. Está errado o que ele afirmou, né? Tem mais? Graças a Deus. Se fosse uma questão da banca CESP, cada item seria para dizer se é certo ou errado. Mas aí é somatória, né? Vamos somar os itens corretos. 2 mais 4. 6. Aí você vai lá no gabarito e marca 6. Não é o seu caso, né? Só a prova é certo ou errado. Então, não tem somatória. Bora para a próxima dúvida. Eu quero passar muito, mas o 18 eu não consigo desempotender. 18? Bora fazer. Agora. Posso apagar? Eu vou mudar a estratégia de aula, porque dia de sábado, eu gosto desse silêncio assim. Concentração, né? Não, não. Tem aluno que está bem. É concentração mesmo. Tem uns dois aqui que estão olhando para o quadro assim, ó. Caladinho. Ok. Aqui, ó. Olá. É o número 18. Vamos mudar a estratégia de aula. Se eu perceber que o aluno está desconectado, vem aqui na frente, lê o exercício. Dá uma dica. Né, moça? Descansou os olhinhos? Ah, é alergia, então. Sei não. Estava achando que essa menina está vendendo a pedrinha. Ó, vamos lá. Questão de 18. Qual que é a página? Página 30. Vamos lá. Pode, pode. Um pesquisador vai explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16... Então, é uma caneta de 16,8 cm de comprimento, ao lado de uma pegada. Certo. O comprimento da caneta C, a largura L, o comprimento C da pegada, na fotografia, os candidatos na esquerda. Certo. Então, olha só. Calma. Qual que é o comprimento da caneta? 16,8 cm? Isso é tamanho real. Você pega uma caneta, ela dá 16,8 cm de comprimento. Só que na foto, qual que é o tamanho? O comprimento da caneta. 1,4 cm? Na foto. É igual você pegar, imagina, imagina uma árvore. Olha pra árvore. Ela tem 11 metros de altura, aí você vai tirar a foto. Na foto, qual é o tamanho da árvore? Talvez 8 cm, enfim. Entende? Imagina você sendo um perito. Você é um perito. Aí você chegou na cena do crime. Tá lá a pegada do cara, do calçado dele. Você quer medir o comprimento da pegada do cara, do pé dele. Mas você não tem régua, não tem nada. O que é que você faz? Pega a sua caneta, coloca lá do lado da pegada e tira a foto. Depois você vai conseguir descobrir o tamanho da pegada lá. Usando proporcionalidade. Você entendeu? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Qual que é o tamanho da... Vamos pensar na caneta. Isso aí pode ser regrinha de 3, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu quero saber qual que é a razão entre o tamanho real e a foto. E a foto. Da caneta. É de 16,8 cm. Para quanto? 1,4 cm. Quando vamos dividir isso aqui? 12. 12? A unidade de comprimento de desaparência. O que a gente está percebendo? 1 cm. Na foto corresponde a 12 cm, tamanho real. Então, agora vamos pensar na pegada. É pegada que ele fala? Qual que é o comprimento aí da pegada? Nós vamos na ordem do T. Desculpa. Primeiro a largura, né? Qual que é a largura da pegada? 2,2 cm. Pois é. Mas isso aí é tamanho real ou é na foto? Mas cada 1 cm na foto corresponde a? 12 cm, tamanho real. Então, você vai pegar esse 2,2 e multiplicar por quanto? Por 12. Qual que é o comprimento? 3,4. Você vai pegar esse 3,4 e multiplicar por quanto? Por 12. Fechou? Matou o exercício, tá? Dá quanta continha de cima? 26,4 cm. E a de baixo? 40. 40,8 cm. Gente, se tiver algum aluno que tiver dificuldade com esse tipo de conta, eu faço, tá? Quando eu acho que está assim, acessível, a gente ganha tempo. Tem essa alternativa? Que letra que deu? Letra E. D. D de dado. Gente, dá uma olhada no gabarito, viu? As vezes, se eu posso errar isso, se eu errar uma questão, pode ser que todas as outras estejam erradas, né? Conferiu, bateu, né? Ah! Então, vamos fazer usando a regra de 3. Aqui, ó. Vamos fazer usando a regra de 3. Você que fez o pedido. Aqui eu vou pensar na grandeza tamanho real e aqui na foto. Pensa na caneta, vai. Tamanho real. E na foto? Qual que é a largura da pegada tamanho real? X. E na foto? 2,2. Entendeu? Essa medida aqui é da caneta e essa medida aqui é da... Largura. Ó. Medida na foto, medida na foto. Medida real, medida real. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Posso multiplicar? Cruzar. Aí você faz uma outra regra de 3 para calcular o quê? Comprimento. Vou deixar aqui. Tem aluno que gosta. Eu prefiro esse. Mais inteligente. Bom dia. Você foi buscar material? Tinha lá? Qual que está faltando para você? Era o 1? Era o material 1? O 3 está aqui. Não, quem chegou atrasado vai receber material de hoje, não. Dá aula de hoje? Na verdade, eu posso chegar aqui junto com o Rodolfo. Rodolfo chegou a que horas? Eu cheguei aqui a das 10h às 8h, mas acho que ele está juntando. Ah, não. É. Bom dia. Entendi que o Rodolfo, mas o João, posa aqui os dois. Você recebeu o dá aula de hoje? De hoje não? Você recebeu o de hoje? Oi. Dá aula de hoje acabou. Oi. Vai ter que ir lá de novo? Não, por enquanto eu não vou usar o dá aula de hoje, não. Relaxa. É esse aqui? Não. Na esquerda de hoje. Esse é o 2. Vocês estão enumerando esses materiais? Enumera para a gente conversar facilmente. Material 1, material 2 e o de hoje. Obrigado, viu gente? O 1, 2 e o de hoje. Isso. De hora que eu faço pergunta, eu falo, gente, será que foi difícil? O pessoal não está respondendo. Vamos lá. Mais pedidos? Do material 1? A aula é para isso, né? Nivelamento para tirar dúvidas. Ok. Então vamos lá. Então nós vamos iniciar o material 2. Nós vamos falar de quê? Porcentagem. Essa aula de hoje vai dar uma, assim, vai dar uma desafogada, né? Para as aulas durante a semana. Quanto mais aula, a gente pode diminuir a velocidade. Oi. Na questão 8, da regra de 3 composta, eu vou fazer em casa, eu tive 1. É? Eu acho que a... 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 É. É. Então, vou escrever aqui, material 1. Vocês estão judiando comigo hoje, hein, gente? Mais alguma dúvida? Ninguém fala nada. Eu falo... Tatinha, vai, bebezinha. Qual que é a página aí? É a última página. Última página. Então, qual que é o número da última página? Página 8. Número? 8. Vamos lá. Eu vou ler, tá? Esse negócio do aluno ler para quem está em casa, né, João? O áudio fica baixinho, né? Vamos lá. Questão 8, página 8. Boa questão. Regrinha de 3 composta. Vamos lá. 24 operários... Tá acompanhando? Fazem 2 quintos de determinado serviço em 10 dias. Trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada? Terminada. Sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído em 1 hora por dia. Então, vamos lá. Vai, vai conversando comigo. São quantos operários? 24 operários. Continua. Então, posso escrever assim, ó. Quantidade de serviço? Faz o serviço todo? Fazem 2 quintos da quantidade de serviço. Em 10 dias. Trabalhando 6 horas por dia. 7. Gente, eu estou surdo, não é possível. Continua. Agora 20 operários. Aí dispensou 4. Dispensou 4. Então, agora são 20 operários. E aí, eu coloquei a quantidade de serviço em 3 quintos. Pois é, ele quer saber agora. Sabendo que foram dispensados 4 operários, então agora são 20. Terminará o serviço? Então vai. Qual é a quantidade do serviço que já foi feita? 2 quintos. O que é que falta pra terminar? 3 quintos. Eu quero terminar o serviço. Eu quero fazer 3 quintos do serviço. Aí, dias é X. Ele quer saber em quantos dias? Sabendo que agora eles vão trabalhar 6 horas por dia. Porque foi diminuído 1 hora por dia. Pronto. Gente, isso é clássico? Demais, né? Clássico. Clássico. Bora fazer. Qual que é a regra? Isso. Primeiro passo. Pega o X. Pega o X, ok. Pega a grandeza que a gente quer descobrir. 10 sobre X igual. 28 e 24. Não, agora vamos fazer a pergunta, né? Que grandeza é essa? Não, fala operários. Que grandeza é essa que eu quero descobrir? Eu quero saber se elas são diretamente ou... Inversamente. Então, esquece as outras grandezas. Se eu diminuir os operários, eu vou gastar mais ou menos dias para realizar o serviço. As grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. O que você vai fazer? Inverter. Então, é 20 sobre 24. Fala vezes. Que grandeza é essa? Hora. Hora. E a que eu quero descobrir? Hora. Então vai. Se eu aumentar a quantidade de serviço, a quantidade de dias aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Se essa grandeza aumentar, essa aqui? Aumenta. E se essa grandeza diminuir, essa aqui? Diminui. Relação o quê? Diretamente proporcionais. Você vai inverter? Não. Fica esse dividido por esse. Vezes. Agora, essas duas, né? Aqui. Que grandeza é essa? Não, não é horas, não. Horas por dia. E a que eu quero descobrir? Então vai. Esquece as outras grandezas. Se eu trabalhar menos horas por dia, se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou gastar mais ou menos dias para realizar o serviço. Se essa diminui, essa grandeza? E se essa aumenta? Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então você vai? Invertei. 6 sobre 7. Você fez isso, moça? Você simplificou qual fração? Eu tinha feito a divisão de 2, 5, 5, 5, antes de colocar lá. Não, tem que dar certo. Vamos lá. Vamos simplificar o 20 com o 24. Dá para simplificar por quanto? Por 4, né? Dá para dividir por 4 em cima e embaixo. 20 dividido por 4? 5. 24 dividido por 4? 6. Divisão de fração. Conserva primeiro e multiplica pelo inverso, dá? Isso é 2 quintos. vezes 5 terços. Vezes 6 sobre 7. Ó, aqui eu posso simplificar um monte de coisa, não posso? Eu posso simplificar esse 6 com esse, ó, se eu quiser. Eu vou dividir aqui por 6. E vou dividir aqui por 6. O 5 com o 5. Mais alguma coisa? Não, né? Então eu fico 10 sobre x, cabe aqui. Me ajuda. Aqui ficou 5 sobre 1. Vou escrever. Relaxa. Aqui ficou 2 sobre 1. Não, me abadona não. 1 sobre 3. 1 sobre 7. Aí. 10 sobre x. Ajuda eu. 5 vezes 2. 10 sobre quanto? 1 vezes 1, vezes 3, vezes 7. 21. Gente, o numerador é o mesmo. Então x é igual a quanto? 21. Certo? Não, eu quero multiplicar cruzado. Pode, o 10 vai cortar. O que é x lá no texto? Então 21 dias. Qual letra que deu? Letra D. Ó, você que fez o pedido. Se você montou essa parte aqui corretamente, ó. Tá ótimo. Cerrou só a continha? Pois é. Será que não fez que finalmente o meu que ficou 20x igual a 210? Eu olhei nessa... Mas é simplicação de praça. Alguma coisa que eu fiz. Será que você não fez 3, 10, 7 igual a 20, não? Não. Não, porque deu 210. O problema foi 20x. Ok. Mais algum pedido? Se eu colocar material 2 aqui. Acabou os pedidos? Então vamos lá. Agora nós vamos assim, comentar um tópico que todo mundo tem domínio, né? Porcentagem. Então vamos lá. Gente, eu... Antes dessa número 8? Questão 18? A 9 e a 18. Bom. Pra você passar num concurso concorrido como esse. Concorrido que eu falo assim. Não em relação ao número de candidatos, né? Em relação ao nível dos candidatos. Tem muito candidato bom. Tem uma bagagem boa, né? De escolaridade. Você não precisa de sair, assim, excelente em todas as matérias. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você não pode sair mal em matéria alguma. Isso é forte, né? Eu não posso sair mal em matéria alguma. Então eu não tenho como deixar raciocínio lógico e matemática pro lado, não. Tem bom de correr, não. Posso escrever material 2 aqui? Pode. Mais algum pedido? Material 1. João? O João não. Ô, João, eu tô com sede, João. Esqueci de pegar. Gente, eu tô rouco, eu não sei por quê. Quer um café? Não. Por favor. Opa! Mas eu não tenho. Só beleza pra educação. Eu só beleza pra beber. Igual quando você chega na casa dos outros, a pessoa quer ser educada, né? Você aceita uma água, um suco, e a pessoa fala, o suco ainda força, né? Aí a pessoa fala, eu quero um suco. E aí não, e aí não tem. E não tem pra fazer. Aí a pessoa fala, abre a geladeira. Menina, é mulher, né? Menina, mas você não é de ver que os meninos beberam o suco? Tudo é os meninos. Bom, no material 2, porcentagem. Vamos lá. Gente, no edital de vocês, tá escrito porcentagem e juros? Não. Só porcentagem. Então, o que que eu fiz? Eu deixei de colocar algumas coisas de porcentagem que auxilia no entendimento sobre juros. Como não tem juros, não precisa a gente trabalhar algumas ideias de porcentagem. É só o básico. Agora, olha pra mim, presta atenção. A parte de porcentagem, ele vai cobrar um raciocínio elementar. Eu tô falando de matemática. Agora, a interpretação de texto pode ser de alto nível. Tá? Então, nós vamos começar o seguinte. Primeira coisa, nós vamos começar com notação. Relaxa, eu vou dar umas dicas. Primeiro, nós vamos começar com notação. Conversa comigo. Vocês gostam de regrinha de 3, né? O total é 100%, o outro é X, assim, alguma coisa. Não, gosta não? Não. Não sei. A maioria gosta de regrinha de 3, pra mexer com porcentagem. Você chega na loja, a geladeira custa 1.800. O cara vai te dar um desconto de 6%. Você vai pagar quanto na geladeira? Aí o aluno fala assim, 1.800 reais é 100%. O desconto é de 6%. X. Faz a propor... Né? Ou então faz 94%. Ou então usa a calculadora. Ok. Então, primeira coisa, notação. Vamos fazer o seguinte. Olha pro Tietê aí. Como que eu escrevo 16%? Isso aqui é símbolo. 16%, a gente escreve 16 sobre 100. Isso é a mesma coisa aqui? Certo, galera? Aliás, aliás, gente, misericórdia. Dá uma olhada pra cá. Que número é esse? Eu quero dividir por 10. Quando eu escrevo 108, a vírgula tá depois do 8, né? Não importa quantos zeros tenha. Mas a vírgula tá aqui, ó. 108. Eu tô dividindo por 10. Se eu pego uma quantidade positiva e divido em 10 partes, ela vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Então a vírgula desloca pra onde? Pra esquerda. Obrigado, João. Quantas casas? Uma. Quanto dá essa conta? 10,8. Vamos fazer mais uma. 915 dividido por 100. Onde que tá a vírgula aqui nesse número? Tá depois do 5. Desloca duas casas pra esquerda. 9,15. Para de tossir. Fica quieto. 26,9 dividido por 10. 2,69. A vírgula desloca uma casa pra esquerda. 91 dividido por 1.000. 91. A vírgula tá aqui, não tá? Você tá dividindo por quanto? 3. Por 1.000. A vírgula desloca 3 casas pra esquerda. Então desloca uma, duas, três. Quanto que deu? 0,091. Né? Então é isso. Dividir por 10, por 100, por 1.000 e aí sim vai. Tá bom? Acho que valeu a pena. Agora vai. 16% é 0,16. E 1,6%? Me ajuda? Isso é 1,6 dividido por 100. Que dá quanto? 0,16%. Olha a diferença de 16% pra 1,6%. Tá. Eu vou falar uma frase importantíssima. Nessa aula de hoje, nesse tópico, você tem que dar significado percentual para os números decimais. Foi claro? Se você ver o número 0,016, você tem que entender que ele é 1,6%. 108% vai. 108 sobre 100. Dá quanto? Me fala algum número aí. Vai. Pronto. 95%. Arrebenta. Hum, arrebenta. E eu acho que o colega olha pro outro. fala... Hum. Agora eu vou escolher um aluno. Você, moça. Ali. Isso. Eu quero 20%. Vai. Você errar o titio vai quebrar o seu dentinho da frente. Vamos. 20%. 20 sobre 100. Arrebenta. 0,2. Aí. Ok. Ok. E se for o contrário? Porque a gente está convertendo notação percentual para número. Agora eu tenho o número e quero converter para notação percentual. depois nós vamos fazer exercício. Quando a gente estiver fazendo problema, você vai ver que a matéria é uma delícia. Fala o ui. Ui. Então vamos lá. A cantina não abriu hoje, né? Você viu que a cantina está fechada? Do piso de baixo. Você deu folga para ele, João? Então hoje não tem lanche não, viu? Vocês trouxeram a marmita? Ou tem alguma cantina aí pertinho? Come, come. Na Ianguera? A Ianguera está pertinho, né? Dá para tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho? Também acho. É, também acho que direto não... Agora eu vou fazer o contrário. Gente, olha para mim. 109 dividido por 10. Eu já vi isso aqui, ó. O aluno veio aqui e cortou o zero, dá 19. Pi dividido por 11. Pá, pá, deu o tio. É. 0,36. Isso representa quantos porcento? 36. Graças a Deus. 0,02. 1,04. Se eu quero fazer o... Aqui eu estou dividindo por 100, né? Se eu quero fazer a volta, eu pego esse número e multiplico por quanto? Você não vai fazer... Você vai colocar o símbolo, ó. 100%. Porque quando você coloca o símbolo, você está deixando claro que você está convertendo o número para porcentagem. Tá? Fala, tá bom. Tá bom. Então você vai fazer isso sempre que você precisar de converter para porcentagem. Ah, você está multiplicando por 100. A vira desloca para onde? Direita. Quantas casas? Isso aqui vai dar 36%. Isso aqui vai dar quanto? 2%. 2%. Isso aqui... 104%. Então eu vou fazer uma pergunta. Quanto que é a raiz quadrada de 16%? É 4% não. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 sobre 100. Raiz quadrada de 16 é quanto? E de 100. E 4 décimos é 0,4. E 0,4 é quantos porcento? 40%. 40%. Quero converter para porcentagem? Multiplico por 100%. Isso dá 40%. Esquisito, né? Pode contar uma coisa? 40% de 40% de uma quantidade é o mesmo que 16% dela. Não, não entenderam. Tá bom. O que é isso aqui? Fala uma floresta. Isso é 100%. Floresta toda. Aí você vai e desmata 40% dela. Fala beleza. Isso aqui é 40% da floresta. Aqui, ó. 40% de F da floresta. Aí sabe o que você vai fazer nessa área aqui? Você desmatou. Fala beleza. Mas você não vai plantar a área toda. Você vai plantar só 40% da área que você desmatou. Então é 40% de 40% da floresta. Então pega 40% disso. Para de tossir aí, ó. Pega 40% disso. Então, ó. Eu quero 40%, fala de 40% da floresta. 0,4 vezes 0,4, o que é que dá? Que é 16% da floresta. Enfim, viaja muito aqui. Não, viajei, viajei. Relaxa. O que você entendeu? Notação, né? Fala ótimo. Ótimo. Então tá. Agora nós vamos começar a aula. Tô te esperando. Olha, cada asterisco é um raciocínio importantíssimo, básico, que você vai utilizar na resolução de problemas. Eu vou comentar uns quatro aqui. Os clássicos. Viu, João? E essa aula, João, pode ser útil para você, viu? Qualquer coisa que você for fazer, provavelmente tem porcentagem. Tem algum aluno aqui que é formado em engenharia? Não? Seja? Você começou? Tá. Informática, tem alguém? Você é formado em informática? Rapaz, eu tô precisando de um auxílio. Você sabe mexer com aquele Onidrive? Nas nuvens? Você sabe mexer com aquilo? Então fechou. Tá contratado. Um bom emprego. Pega cheque? Fechou, então. Vamos lá. Tá parecendo que eu bebi essa noite. Ó, então vamos lá. Primeira coisa. Observação. Primeiro raciocínio é observação. Olha aqui pra mim. Se eu disser que o X é igual a 1 vírgula... 1 vírgula não. Vou mudar. Relaxa. Olha pra isso. X e Y são números positivos, tá? Eu tô dizendo que o X é o quê? igual a 0 vírgula 0,08 vezes o Y. Pergunta, quem é maior, X ou Y? O Y é maior. O Y é maior. Gente, ó. Ó. Você sabe o que que tá escrito aqui? 0,08 é maior ou é menor que 1? Gente, minha pergunta não foi pesada não. É maior ou é menor que 1? É maior ou é menor que 1? 0,08. É maior ou é menor que 1? Quem falou maior? Hum. Escondeu, né? Esse número, ele é o quê? Fala menor. Ele é menor que 1. Então, o meu X, ele é menor que 1 vezes o Y. Ele não chega a 1 Y. Entende? Sabe o que que tá escrito aqui? Aqui tá dizendo que o X é 8% de Y. Não, ele é 8% do Y. Então, o X, ele é o quê? Fala menor. Ou aí, ele corresponde a 8% do Y. O que que eu falei agorinha aqui? Importantíssimo. Você tem que dar, você tem que entender, você tem que dar significado percentual para os números. Isso aqui é o número e eu sei quanto que ele significa em porcentagem. Vamos escrever outro exemplo aqui. Se eu disser que o A é 1,05B, A e B são números positivos, tá? Eu vou te matar se você errar. Isso aqui é maior ou menor que 1? Maior que 1. Você concorda comigo que o A, ele é um pouquinho mais que 1 vezes o B? Então, o A é maior que o B, olha. Sabe o que que tá escrito aqui? Aqui tá dizendo que o A é 105% de B. Não. Ele é 5% maior que o B. Não é 105% maior, não. Tá. Ok. Ok. Pode ser que você tenha questão de porcentagem, que você não acha o X, você não acha o Y, mas você tem uma relação entre esses valores em porcentagem. E essa pode ser a pergunta da questão. Ótimo. Muito bem. Eu tô sentindo que a aula vai começar agora. É, vou começar a aula agora, literalmente. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber de porcentagem. Saber calcular o percentual de determinada quantidade. Vamos lá. Eu quero o número 1. Eu quero saber quanto que é 6% de 450 reais. Pronto. Saber calcular o percentual de uma quantidade. Vai. Pode ser uma regra de 3? Fala pode. Pode. 450 reais Isso é 100%. Isso é 100%. 6% é de X. Certo? Eu sugiro fazer assim, ó. Eu quero 6%... Fala de. O de é sinônimo de multiplicação. 450. Pronto. Só fazer isso. Eu posso simplificar esse zero com esse? O que que sobrou? 6 vezes 45 dividido por 10. Quanto que é 6 vezes 45? 270. Dividido por 10. 27 o quê? Então, 6% de 450 é 27. Agora é a tua vez. Eu quero 5% de 204,2 ou vírgula 20. Bora fazer. Então, eu quero 5% de quanto? Gente, esse zero aqui, precisa escrever ele? 204 vírgula 2. Eu vou pegar esse número e multiplicar por 5 e dividir o resultado por quanto? Por 100. Então, vamos fazer a conta. 204,2 vezes 5. Arrebenta. 5 vezes 2? 10. Vai 1. Mais rápido. 21. Vão 2. 2. Mais rápido. Quantas casas depois da vírgula? Então, a vírgula desloca uma. Deu quanto? 1.021. Dividido por 100. Quanto que dá essa conta? 10 reais e 21 centavos. Pronto. Terceiro e último. eu quero 11% de x. Posso fazer diferente? Isso é 0,11 vezes x. multiplicar uma quantidade por 0,11 é calcular 11% dela. Fechou ou não? Tá bom. Ótimo. Qual que é a expectativa percentual do aumento do salário mínimo no Brasil para esse ano? 4%? Então, olha aqui para mim. Qual que é o nosso salário atual? Fala S. Essa quantidade será aumentada em 4%. Pergunta. Quanto você vai passar a ganhar agora? O seu salário é S. Fala um S. 1 S. Agora... Ok. Essa quantidade será aumentada em quantos por cento? Então, agora você vai ganhar 1 S. Mais de 1 S. Você agora vai ganhar quanto? 1,04 S. Você vai ganhar agora 104% do que você ganhava. Você ganhava 100%. aumentou 4%. Então, agora eu vou ganhar 104% do salário antigo. E como que eu escrevo 104%? 1,04. Feito que eu ganhava. Tá entendendo? Fala sério. Não, então... Não, peraí. Você me assustou. Eu sei que foi uma piadinha. Então, vai. Quantos namoros você já teve na sua vida? N. Essa quantidade será aumentada em 40% daqui pra frente. Vamos. Ficou ruim o exemplo, né? O que é esse N aqui? Quantidade de namoros ficou esquisita. N é a nota. É a nota que você vai tirar no concurso. Qual é a nota sua no concurso? N. Mas se você estudar muito daqui pra frente, essa nota que você tá pensando que você vai tirar vai ser aumentada de 40%. Ficou bom, não ficou? Então vai. Então a nota que você vai tirar não é mais N. É quanto? 1,4 N. Eu vou fazer uma conta aqui o seguinte então. A minha nota era N. Aí eu vou aumentar ele em quantos porcento? Fala mais. 40% de N. Ficou claro isso? eu tô passando mal. Fala 1N mais 0,4 N. O que que dá? Só que vocês têm que aprender a fazer direto. Ótimo. Ótimo. Ô, João. Esse paninho aqui ele não é bonitinho não, mas... Ele é bom. O 4 fica limpinho. Não, muito bom, viu? Leve. Gostei do paninho. Eu acho que borrou por causa de um produto. Por causa de um produto. Passou um produto pra... Esse quadro tem uma película, não tem? É. Eu prefiro giz. quadro verde. Vocês não, né? Acabou, né? Eu prefiro giz. Mas nos países de primeiro mundo, as escolas mais ricas que existem é giz. Quadro brasileiro, né? Esse aqui é mais caro é mais chique. Não, então esse é o melhor. Hã? A gente, hein? A gente tem que... A gente tem que... É. Boa. Então, o que você aprendeu na aula de hoje? Não, calma. Você aprendeu a calcular o percentual de determinada? Quantidade. Beleza. Agora nós vamos para o raciocínio mais pica das galáxias. É o top do top do top das galáxias. Se você entender o que eu vou comentar, você vai saber quando utilizar. Entendeu? Ok. Eu não estou enumerando. Cada asterisco é um raciocínio. Fala beleza. Qual o nome do rapaz aqui, por favor? Maurício? Vou usar o exemplo do Maurício. Maurício comprou 60 o quê, Maurício? Na feira? 60 chuchu? Nossa, Maurício. Maurício. 60 pimenta. Quem falou banana? Guloso. 60 banana. Aquela da terra? Seu nome? Tá bom, deixa. Ele é amigo do Maurício. Então é o Maurício mesmo. Maurício comprou 60 banana. Chegando em casa, Maurício comeu numa sentada só. Doze banana. Comeu doze banana. Certo, Maurício? Não. Ok. Rapaz, comer banana é melhor que ter meta. Dando a rola lá. Vamos lá. Olha para o quadro. Quantas bananas que o Maurício comprou? Quantas bananas que ele comeu? Você já sabe qual é a pergunta, né? Qual percentual das bananas compradas foram comidas por Maurício? 20%? Por quê? Você fez de cabeça? Foi? É, 10% dá 6%. É assim que você faz, né? Geralmente é assim. É, e se fosse 14 bananas? Fudeu. 22. É, 22. Bom, então você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Para, assim, quando o futuro do aluno é limitado, ele faz assim, ó. 60 bananas é o total. 100%. 12 bananas representa quantos porcento? X. O todo é 100%. Parte, percentual em relação à parte. Funciona? Funciona. Então vai, cruza. Ah. A grandeza porcentagem ela é diretamente proporcional a qualquer outra grandeza, tá? Então você pode multiplicar com os dados sem medo de errar. Quanto maior o percentual, maior será o outro valor. Né? Então cruza comigo, vai. 60 vezes X. 12 vezes 100. 1200. Então X é igual a 1200 dividido por 60. Pode cortar um zero? 12 dividido por 6. 2. Aí sobrou um zero, não foi? O X aqui é o quê? Porcentagem. 20. Gente, para amor de outro, preste atenção. O meu X, ele é percentual e ele é em relação a quantas bananas? 12. Então 12 bananas é 20%. É certo, galera? Ah, ótimo. Aí, pronto. Não, é, se fosse 14. Aí no lugar do 12, você ia colocar? 14, fazer a conta. Ok. Eu vou quebrar o óculos dessa menina. Olha aqui, ó. Vou pegar. Isso aqui, regra de 3. Funciona? Funciona? Não tem nada de errado. Eu não gosto. Eu prefiro assim, ó. Presta atenção. Você vai fazer assim, ó. Eu quero saber qual que é a razão entre a quantidade de bananas que o Maurício comeu e a quantidade de bananas que ele comprou. Quantas bananas que ele comeu? 12. Quantas que ele comprou? Simplifica. Dividir por 12, em cima e embaixo. Ó, sabe o que você está fazendo, né? Para cada 5 bananas que o Maurício comprou, ele comeu uma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para cada 5, ele comeu? Uma. Mais 5. Comeu outra. A cada 5 bananas comprado, ele comeu uma. Só que se você pegar 1 e dividir por 5, isso aqui dá 0,2. E 0,2, como que eu converto? Número para porcentagem. Multiplica por 100%. Dá 4. 20%. Ó, sonou o apagador. Agora é o seguinte, é, deve ter secado o produto, né, João? Agora é o seguinte, olha aqui para o Titi, olha aqui para o Titi, presta atenção. Você entende o que você está fazendo? Por quê? Quando eu divido aquela, quando eu faço assim, o que ele comeu, o que ele comprou, deu quanto? 0, só que 0,2 é a mesma coisa que 20 sobre? Isso é 1 quinto, ó. 1 quinto é equivalente, é o mesmo que 20 sobre 100 e 20 sobre 100 é 20%. Tá? Então presta atenção. Só curiosidade. Só, aqui ó. Só curiosidade. Só curiosidade. A quantidade, a razão entre a quantidade de banana que ele comeu e que ele comprou, é 0,2, não é? Multiplica cruzado. A quantidade de bananas que o Maurício comeu é igual a 0,2 vezes a quantidade de bananas que ele comprou. Isso é importantíssimo. A quantidade de bananas que o Maurício comeu é igual a 20% do que ele comprou. Então tá. Então agora eu vou dizer o que você está fazendo. Presta atenção na aula. Quando você divide um número por outro, você está obtendo o percentual que o de cima representa do? Debaixo. Quanto que é 20% de 60? 12. Quando você pega um número e, por Deus, esse caso aqui, ele é o Tchampo, se você entender isso aqui, eu vou usar isso aqui na aula inteira. Quando você pega um número e divide por outro, você está obtendo o percentual que o de cima representa do? 12 unidades representa 20% de? 60. Tá. Então, beleza. Eu vou usar isso aqui e 24 horas. Beleza. Ótimo. Estamos conversados. Vou fazer pergunta. Qual que é a regra? Errou? Para fora. Ok. Não, claro que não, né, gente? Aumento. Fala, delícia. Meninas, quanto que custa um... O que que geralmente vocês gostam de comprar de presente para o namorado, para o esposo, para o sobrinho? Meninas. Aí vem o João, nada. Ok, vocês não têm namorado, não têm esposo, não têm sobrinho, não têm um amigo do sexo masculino, não? Tá, João, mas... O que que vocês realmente gostam de dar de presente para homem? Cerveja? Ó, cachaceiro, ó. Ok. Qual marca? Petra? Badem, badem? Quanto que é, quanto que é a caixinha? Quantos reais? 60 reais? Então, vamos lá. Ok. Ó, vou te machucar, fica quieto. Ah, a caixinha de cerveja custava 60, tá? Esse valor, esse valor de 60, ele vai ser reajustado, ele vai sofrer um aumento, nós estamos falando de aumento, tá? De quantos reais, hein? Três reais. Certo? Deixa eu ver se vai dar certo. Vai, eu quero números inteiros. Já, eu sei. Aqui, ó. Tem aluno que tá olhando assim, pensando na cerveja, ó lá, ó. Então, é o seguinte, primeira pergunta, a cerveja agora passou a custar quanto? Gra... 63. Graças a Deus. Caio uma pergunta desse nível na prova? Custava 60, aumentou 3, agora custa quanto? 63. Tá, essa foi a pergunta, só pra gente começar a aula, né? Agora vai, você sabe qual é a segunda pergunta, né? Eu quero saber qual foi o aumento percentual. Então, o que você vai aprender nesse momento? Quando uma quantidade aumenta em reais, eu quero saber como que eu faço pra saber quanto que ela aumentou em porcentagem. Vou usar isso aqui, ó. Então, vai de novo aqui. Quando eu divido um número por outro, isso vai me dar um resultado, fala percentual. e esse percentual é o que o de cima representa do? Então, tá. Então, olha aqui pra mim. Eu vou fazer assim, ó. Presta atenção. Pode ser assim, ó. Valor inicial, pode ser? E esse aqui é o valor final. Fica bom, não fica? Então, vai, olha aqui pra mim. Fala. Pode falar. Você perguntou alguma coisa? Ele perguntou? Não, ele falou que eu queria discutir com o exame. Nós estamos discutindo sobre o exame. Certo. Então, vamos lá. Não quero me comprometer, não. Olha aqui, ó. Eu quero saber qual que foi o aumento em relação... Qual é o valor que foi aumentado? Não. O valor que foi aumentado é esse aqui. Qual é o valor do aumento? O aumento foi em relação a qual valor? Ah, tá. Eu quero saber qual que foi o aumento em relação ao valor o quê? Inicial. Então, vai. O aumento foi de três reais em relação a quanto? Entende o que eu falei aqui? Eu vou descobrir o percentual que o de cima representa do? De baixo. Simplificando. O que é que dá isso aqui? Um sobre vinte. E um sobre vinte é zero vírgula zero cinco. E o que é que é zero vírgula zero cinco? Cinco por cento. Cinco por cento. Se você não entender, quando você pega um número e dividir por outro, não adianta nada porque você não sabe o que é que ele significa. Tem que entender o que é que isso significa. Outra maneira de fazer o problema. essa que é a que eu prefiro, ó. Eu vou pegar o valor final e vou dividir pelo valor. Qual que é o valor final da mercadoria? Da cerveja? E o inicial? Olha pro quadro. De novo. O aluno de casa deve estar passando mal. E alguns aqui também. Quando eu divido um número pelo outro, eu vou obter o percentual que o de cima representa do? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Esse número é maior que esse? Você concorda, então, que essa quantidade de cima ele é um pouco mais que cem por cento da quantidade de baixo? Você sabe quanto que dá essa conta? Um vírgula zero cinco. Sessenta e três dividido por sessenta dá um vírgula zero cinco. Em porcentagem, o que que isso significa? Vamos? Cento e cinco por cento. Então, calma. Concentra. Esse valor, fala valor final. O valor final, ele corresponde a quantos por cento do valor inicial? Cento e cinco por cento. Se a cerveja, agora, ela corresponde a cento e cinco por cento do valor que ela custava, então é porque o aumento foi de quanto? Cinco por cento. Você pega esse valor, subtrai cem por cento, que é o valor inicial, você tem um aumento. Tá? Aqui foi de... Fazer de vermelho, né? Então, o aumento aqui foi de cinco por cento. Tá. Então, quando uma quantidade aumenta em reais, você sabe quanto que ela aumentou em porcentagem. E isso pode ser uma questão de sua prova. Só que a interpretação de texto lá vai ser tensa, né? Mas a matemática é essa. Vamos fazer um exercício desse tópico, desse assunto. O um da lista? Calma, eu não sei qual que é o um, não, mas eu preciso de fazer um... Eu preciso de fazer um raciocínio aqui, tá bom? Só um minuto. Exemplo. Agora, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Gente, você viu que no edital tem funções? Estou inventando, tá? No ano de 2004... Vou resumir, ó. No ano de 2004, o número de índios de uma população indígena, de uma tribo, era 40. No ano de 2005, essa população indígena aumentou. Fala ótimo. Foi para 60. Está aqui. No ano de 2006... Foi para 84. Esse raciocínio, você fica esperto com ele. Gente, eu estou comentando as ideias clássicas de concurso, né? Pergunta. Ó, aqui nós temos dois períodos, tá? Olha só. Nós temos o período de 2004 para 2005. Fala beleza. E temos um período também de 2005 para 2006. Pergunta. Eu vou até escrever a pergunta. em qual dos períodos esses dois aqui, tá? Em qual desses dois períodos houve, houve, é com H ou com O? H ou com O? O maior índice de crescimento da população indígena? Depois cai um ressurcinho desse lá na prova e tu erra, viu? Vem falando que teve pega na prova. A colega já respondeu qual? De 2005 para 2006? Errado. Porque não está certo. Boa pergunta. Você está com sede de passar nos concursos, não está? É notável. A gente sente o aluno que está focado. Você está garantido. Está garantido. Se manter esse ritmo aí, está garantido. Pode tomar com essa menina aqui, ó. Sabe tudo? Quase. Não é o que o aluno sabe. É o que ele deseja saber. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Gente, vocês acham que todo mundo sabe muita coisa? Qualquer escola que eu dou aula, qualquer turma que eu tenho, é padrão, é desse jeito. Todo mundo tem isso. Inúmeras dificuldades. E o tanto de problema pessoal que cada um tem, né? Todo mundo tem coisas para resolver todo dia, né? Cabeça quente todo dia, né? Ou vocês não têm nada assim? O outro ele estive assim, estou derrindo até o cabelo da cabeça. Está não? Então está bom. Bom, vou responder a pergunta da colega. Eu vou fazer uma pergunta. Qual que é maior? 90% do seu salário ou 10% do salário do governador? Está vendo? Aí o cara fala assim, pô, 90% do meu salário ou 10% do outro? Às vezes 10% de uma quantidade grande é maior que 90% de uma quantidade pequena. não é, moça? Oi? Um pouco de muito. Olha que só. Isso aí mesmo, hein? Um pouco de muito pode ser muito. Muita coisa de pouco pode ser pouco. Gostei. Não é legal falar assim, mas ficou legal. demonstrou que entendeu o que eu estou falando. Bom, olha aqui para mim. Primeira pergunta. Primeira pergunta. De 2004 para 2005, a população indígena aumentou quantos índios? 20. Tinha 40 índios, foi para 60, aumentou 20. Depois de 60, foi para quanto? 84. Então, aumentaram quantos índios de 2005 para 2006? 24 índios. Agora, moça, eu vou fazer duas contas, olha aqui, de 40, foi para quanto? Está para saber qual foi o aumento percentual aqui nesse período? Acabamos de fazer isso. eu vou pegar o valor, eu vou pegar o valor de que ano? 2005. E vou dividir pelo valor em 2004. Em 2005 é quanto? 2004. Quanto que dá essa conta? 1,5. 1,5? E 1,5 é quantos por cento? 150. Relaxa. A população de índios em que ano? Ela corresponde a 150% da população de índios em que ano? Essa quantidade, ela é 150% dessa. Então, o aumento aqui foi de quantos por cento? 50. Se você parar para pensar, é bem óbvio. Qual que é a metade de 40? Então, aumentou 50%. Então, o índice a palavra índice é sinônimo de que? O índice de crescimento de 2004 para 2005 foi de 50%. Agora, quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a metade de 60? Aumentou 30? Então, não chegou a 50% aqui nesse período.